O desfile de laços de inverno da Minnie, primeira parte Oi, amiguinho! Eu tô muito feliz em te ver Porque hoje é o desfile de laços de inverno da Minnie A Minnie vai fazer um grande desfile de moda Pra mostrar pra todos nós os novos lacinhos de inverno Valeu, amigão! Vamos entregar os enfeites pra Minnie E ajudá-la a preparar o desfile para a hora certa! Vamos lá! Oi, Kudos! O que vocês estão fazendo? Ninguém te falou! Estamos preparando o show! Laços pro inverno pra quando nevar Laços com guisos que vão suar Desfile de laços de inverno da Minnie vai ser legal Desfile de laços de inverno um evento sensacional Vai ter tantos laços que não tem fim Pra você e pra mim Laços que brilham, que lindos são Laços que brilham, que lindos são É por isso que todos vão É o desfile de laços de inverno Que a Minnie vai produzir Vamos ajudar que os laços da Minnie Nos fazem sorrir Da Minnie nos fazem sorrir Ai, Minnie! Se o desfile de laços de inverno será o melhor de todos São muito gentis em me ajudar Agora só falta colocar as lâmpadas na árvore de laços Oi, Minnie! Eu e o Pluto trouxemos os enfeites Ai, obrigada, Mickey! E obrigada também, Pluto! Então, o que acharam? Puxa! Por enquanto está lindo! Peguei! A Minnie pensou em tudo Porque ela é assim mesmo Obrigada! Eu espero que neve Ia ser perfeito pro desfile de laços de inverno Neve seria maravilhoso Que nem o inverno Olha a Minnie! Minnie e Melody! Olha só, mas que surpresa! O que vieram fazer aqui? Você não lembra, tia Minnie? Prometeu que ia brincar com a gente hoje Ai, não! Me desculpe, meninas! Estava tão ocupada arrumando o desfile dos laços de inverno Que eu me esqueci completamente! Você esqueceu? Tia Minnie, você nunca esqueceu! Ai, meninas! Eu me sinto péssima! Mas eu tive uma ideia! Vamos passar um tempo juntas Depois que eu terminar de arrumar o desfile de laços! Podemos ajudar? Somos ótimas em ajudar! Mas é claro que podem ajudar! E eu sei que vou bolar alguma coisa pra vocês dois fazerem! Fiquem aqui esperando com o Pluto! Enquanto eu, Mickey e a Margarida Terminamos o lacinho brilhante pro topo da árvore de laços! Tudo bem, Tia Minnie! Obrigada!